Uma notícia boa sobre a criancinha que se queimou naquela creche na Zona Norte. Lembra como é que foi a história? A criança estava lá, os pais deixaram pela primeira vez, pelo primeiro dia. Primeiro dia deixaram a criança lá pra poderem trabalhar. E ligam da creche, eles vão desesperados pra lá. O pai chegou desesperado, a criança estava com queimadura na mão, no joelhinho, na perninha. As queimaduras estão aqui. Foi levada pro pai, do pai foi direto pro hospital universitário. Foi direto pro hospital universitário, ficou internada lá, mas graças a Deus, graças a Deus ela recebeu alta. Quem tá comigo na história, Gui, é a Laís, que tá comigo. Laís tá comigo, é um susto muito grande que vai ser difícil de ser esquecido e que virou caso de polícia, porque a polícia tá investigando o que de fato aconteceu por trás de tudo isso, né Laís? É, travou o sinal da Laís, daqui a pouquinho vou com ela ao vivo pra atualizar pra gente a investigação, mas eu te mostro agora a reportagem completa que a Laís preparou, contando pra gente, tudo desde o começo. Como que o caso chega pras autoridades de saúde, como que a prefeitura atua nesse processo e como que a polícia... São novidades exclusivas que a polícia tá tratando nesse caso. Só que o nosso balanço geral tem, tá? Roda. Após a angústia dos pais, a menina de apenas um ano e três meses recebeu alta do Hospital Universitário de Londrina, onde estava internada desde a última terça-feira, quando sofreu queimaduras graves, após ser exposta ao sol em uma escola infantil na zona norte de Londrina. Graças a Deus os médicos deixaram ela terminar um pouquinho, ficar aqui em casa, né, hoje, porque lá ela tava muito agitada, não tava conseguindo dormir, né, e aí veio pra casa, se acalmou um pouquinho, ela tá bem assustadinha ainda, infelizmente ela tá um pouco assim traumatizada porque... por causa do susto, né, da dor. Apesar do alívio, a criança ainda deve retornar para o hospital para novos exames e pode ser submetida a uma cirurgia. O pai da garotinha conversou com a nossa equipe quando ela ainda estava internada. Ele falou dos dias difíceis que a família está enfrentando. Ela tá sendo bem cuidada, graças a Deus, né, sendo medicada, não acredito que não esteja com tanta dor, mas eu conversei com a minha esposa, a gente se sente muito culpado porque a gente levou ela lá, só que a gente levou a acreditar, a gente foi antes, conheceu a escola, a gente acreditou que tava sendo bem cuidada, porque é uma vida, eles não tão ali só cuidando de criança, eles tão responsáveis pela aquela criança daquele momento. A família conta que era o primeiro dia da menina na escola. O pai disse que teve boas referências do espaço, mas questiona o tratamento que foi dado pra criança. Ele não entende porque a filha não foi levada para receber socorro médico imediatamente. Por mais que tenha sido um acidente, por mais que as pessoas estão falando, não, lá é uma escola boa e tal, foi uma fatalidade, foi, mas a negligência foi não estar ali cuidando da minha filha pra não deixar isso acontecer, porque poderia ser com qualquer outra criança. A escola infantil funciona como um espaço de recriação, onde os pais deixam as crianças durante as férias delas nas creches. A unidade não tem alvará da prefeitura, que já emitiu um alto de infração contra os responsáveis por conta da irregularidade. Apesar disso, o espaço continua funcionando normalmente. Nós conversamos com outros pais e mães que deixam os filhos na escola para poder trabalhar. Eles dizem que o caso envolvendo a criança queimada foi isolado e garantem que o atendimento prestado pelas funcionárias é adequado. Foi um fato isolado, poderia ter acontecido em casa, sabe? Eu sinto muito de coração, realmente. Só que o espaço é um espaço aconchegante, é um espaço acolhedor. As crianças amam vir aqui. Então, não é uma coisa que aconteceu que vai prejudicar eles, porque a gente precisa do espaço. As crianças são bem cuidadas, são bem alimentadas. Então, no meu ponto de vista, eu acho que, assim, não tinha necessidade de tudo isso. Eu sinto muito e peço até desculpa para a mãe, porque eu também sou mãe. Só que eu acho que o espaço não merecia tudo o que está acontecendo. No dia do ocorrido, a polícia militar esteve na escola. A família fez um boletim de ocorrência e a polícia civil investiga o caso. O inquérito é de responsabilidade do NUCRIA, que é o Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente, vítimas de crime. Nós procuramos o delegado responsável pelas investigações, mas ele preferiu não gravar a entrevista. Ele disse que a cuidadora da criança e a dona da escola já foram ouvidas e que outras testemunhas ainda devem prestar depoimento. Ele ainda aguarda um laudo, que deve apontar a gravidade dos ferimentos. O delegado adianta. A responsável pelo estabelecimento e a cuidadora, que tomava conta da criança no momento do acidente, podem responder por lesão corporal culposa. Enquanto o inquérito não é concluído, a família segue lamentando o que aconteceu. É revoltante, porque a gente precisa trabalhar para dar o melhor para a criança. E aí você tem uma noite... Bom, que bom, gente, que ela está em casa, tá? Que bom que a criança está em casa, está se recuperando, criança tem uma recuperação muito mais rápida do que um adulto. O doutor Miguel conversou comigo, as informações são exclusivas que eu apurei, falei direto com o doutor Miguel do NUCRIA. Ele disse o seguinte, parra, não vai ter nenhum desdobramento de prisão, medida cautelar mais grave, porque a gente entende que foi um acidente que aconteceu. Mas a gente está apurando mais para poder ver as gravidades dessa lesão.